E hoje é dia de viagem e eu quero te convidar a vir junto comigo nessa trip eu vou tá saindo fora do país vou ficar essa semana toda fora e vou produzir vários conteúdos e hoje eu quero abordar um tema muito importante para você que quer produzir conteúdo você não quer só gravar vídeos criativos com seu celular mas você também quer poder viver disso igual hoje eu vivo da produção de conteúdo eu faço conteúdo para mim e para outras empresas e posso viajar isso me possibilita fazer várias coisas e para mim sem dúvida hoje a área do audiovisual uma das melhores áreas existem no momento então hoje eu vou falar sobre essência Bom dia para mim no cenário que nós hoje estamos no Brasil passa-se a sensação que a maioria dos brasileiros estão caminhando para desaculturação ao invés de caminhar realmente para cultura e deixarem de ser pessoas superficiais mas na verdade o que a gente a gente vê que a cada dia que passa mais existem mais pessoas superficiais do que pessoas com essência uma observação clara para mim que pode ser notado qualquer pessoa é que hoje é muito mais fácil um conteúdo raso de meme ou de zoação viralizar na internet falando aqui no quesito nosso país do que é realmente um conteúdo criativo então você vê o meme e as pessoas aplaudem compartilham mas quando você vê uma coisa que foi feita de forma criativa que tem muito esforço envolvido as pessoas muitas vezes não dão tanta atenção assim então as pessoas valorizam a mediocridade não valorizam esforço e a sua criatividade no meu ponto de vista ok na minha opinião e o que eu faço com vocês aqui qual que é a minha intenção com vocês é poder direcionar vocês ajudar vocês a se tornarem pessoas que não são pessoas superficiais pessoas que quando faz uma produção com seu celular ou seja com câmera é as outras pessoas possam ver o seu conteúdo e sentir uma diferença assim da mesma forma que sentem do meu trabalho existem vários videomakers por aí mas eu tenho a minha personalidade e eu sei que tem pessoas que veem o trabalho eu falo que eu já fiz isso por experiência já peguei o mesmo material já mandei para outra pessoa editar e quando o cliente viu os dois materiais ele preferiu que eu tinha editado porque ele sentiu personalidade ele viu que o meu vídeo tinha um toque a mais então isso é muito importante você ter essência e é o que eu faço aqui a minha intenção todos os movimentos que eu trago aqui é no intuito de fazer você a criar conteúdo com o seu celular mas com essência você aprender realmente a colocar sua personalidade naquilo que você faz aproveitar que eu tô aqui vou mostrar um take legal que daria para fazer eu vou estar aqui na esteira tá vindo uma pessoa e eu vou ficar contra essa pessoa vou abaixar a exposição enquanto ela vem eu vou gravando contra vai dar esse resultado não 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 I don't want nothing to do Unless I can't leave it all I don't want nothing to do Unless I can't leave it all Unless I can't leave it all Tá, mas o que que você pode fazer Pra deixar de ser uma pessoa superficial E ter essência naquilo que você quer evoluir? Porque todo mundo é superficial em alguma coisa, igual eu Eu sou superficial em muitas coisas Que eu não tenho conhecimento técnico pra isso E eu tenho uma coisa também comigo Que eu não gosto de dar opinião Naquilo que eu não entendo Então quando eu estou numa mesa sentado com pessoas Estão falando de um assunto que eu não entendo Eu não opino Porque eu não entendo daquele assunto Só que tem pessoas que opinam Tem pessoas que Igual eu falei, dei o exemplo Tem pessoas que tem um celular Compram um iPhone e acham que é só apertar E a pessoa se sente o máximo com aquilo São pessoas superficiais Entendeu? Ela não sabe a fundo Realmente ela não sabe de verdade Se você der um celular inferior pra ela Ou uma câmera Ela vai passar a mão Ela não vai conseguir extrair o melhor daquele equipamento Porque realmente ela não sabe Como utilizar aquele equipamento Então qual é a dica que eu dou pra você Deixar de ser superficial No mundo da filmagem ou da fotografia Se você quer evoluir nesse mundo Primeira coisa que você precisa ter É humildade Você tem que ter humildade pra ouvir Porque quando você tem humildade Você quer aprender Você está pronto pra ouvir Você evolui A segunda coisa que você precisa É buscar mentores Pessoas que você gosta do conteúdo E tentar acompanhar ao máximo essas pessoas Pra aguçar sua criatividade Igual eu Posto muito conteúdo no Instagram No TikTok No YouTube E cada rede tem a sua função No YouTube eu posto conteúdos mais imersivos São mais profundos E são realmente verdadeiras aulas Já no TikTok e no Instagram Eu posto conteúdo pra manter a sua criatividade aguçada Esse é o intuito das minhas postagens Nessas duas redes que eu falei com você agora Então o que você pode fazer? Busque pessoas que você gosta do resultado Do trabalho dessas pessoas Igual eu Hoje eu sou fruto de cinco mentores São cinco pessoas que eu sigo Eu gosto muito do trabalho deles E eu conforme eu fui aprendendo E absorvendo o conhecimento dessas pessoas Eu criei a minha própria personalidade Então a partir do momento Que você escolhe os seus mentores E você começa a entender Como que funciona A dinâmica de cada um Você vai começar a criar o seu perfil Só que antes de chegar nesse momento Pra você conseguir chegar nesse momento Você precisa avançar um outro degrau também Que é o degrau da réplica Você precisa replicar aquilo que você vê Então tem várias dicas minhas aqui Uma dica que eu dou pra você É pegar as dicas que eu dou aqui De outros mentores também De outras pessoas que vocês gostam Repliquem essas técnicas que você vê E com o tempo você De tanto você replicar Você vai começar a criar o seu estilo Aí pode ter certeza Que você vai fazer um conteúdo Com essência Você vai criar a sua personalidade E as pessoas vão conseguir perceber isso No seu trabalho No resultado do seu trabalho E as pessoas vão conseguir perceber o seu estilo E as pessoas vão conseguir perceber o seu estilo E as pessoas vão conseguir perceber o seu estilo E as pessoas vão conseguir perceber o seu estilo E as pessoas vão conseguir perceber o seu estilo E as pessoas vão conseguir perceber o seu estilo E as pessoas vão conseguir perceber o seu estilo E as pessoas vão conseguir perceber o seu estilo E as pessoas vão conseguir perceber o seu estilo Obrigado.